Hoje é oficialmente a nossa última noite nessa casa! Gente, eu tô emocionada, mas eu também tô feliz, mas eu tô mais emocionada Porque essa é a casa da minha infância todinha, essa é a casa da nossa vida E hoje é oficialmente a última noite que nós vamos passar nela Não, vamos aqui para uma entrevista, calma Como você tá se sentindo? Cansado É, eu entendo Gente, mudança, mudança, não é brincadeira E você, irmão, como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo num misto de emoções O Zip Eu filmei banho hoje, trabalhando pra mudança, tá muito lindo, gente Olha como é que eu tô lindo Gente, hoje, assim, mudança é o negócio Amanhã vai vir o caminhão de mudança Mas a gente passa o dia empacotando, empacotando, empacotando Gente, se vocês não estão acompanhando, eu tô fazendo todo um diário de mudança aqui Então, ele irá atrás do meu rabo dele Acompanha tudo Pra vocês poderem acompanhar todo o processo E agora a gente já tirou todos os móveis da casa Ou seja, nós estamos sem cama Só temos o colchão Ah, e a nossa ideia brilhante de hoje foi Vamos dormir todos juntos no mesmo quarto Como é que é? A gente pegou o colchão do meu quarto O colchão do quarto da mamãe e do papai E a gente, juntos, faz uma camona Pra gente poder aproveitar esse... E coube Gente, coube E coube Perfeito Aqui ficava a minha cama Com as nossas mesas de apoio Nossa, ficou perfeito Não, milimetricamente calculado Simples assim E aí a gente já desceu tudo isso Já tá tudo na garagem Pra poder ajudar amanhã na mudança Amanhã só chega que a minha me leva tudo Tu vai mostrar teu quarto como tá? O Zip tá animado? O Zip tá animado, gente Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá... Gente, tá o caos Ai, eu nem sei o que que eu vou fazer assim pra gente Ai, então Tem que colocar, tem que colocar tudo Levaram o meu colchão Tinha um colchão aqui Ah, tá lá teu colchão, né? Aqui tem a minha mesa de apoio Puxa A mesa de apoio da Bela tá onde? Aqui nós temos Todas as minhas coisas que sobraram Ou seja, mochila de escola E tipo, mala... A mala tá vazia, gente Essas malas são vazias Estão vazias Eu já levei tudo O meu closet Só falta levar o sapato E tipo, atenção só fica pra... Que ela é a arena Olha A gente tá pagando É tudo vazio As galinhas 100% vazias E isso daqui... Nossa filha, me dá um sentimento assim De saudade Muito estranho ver tudo o seu vazio A gente já passou por tantas fases aqui Por esse quarto Esse quarto já viu tantas coisas diferentes Gente, assim Essa casa me dá muitas lembranças boas Mas a vida são feitas de ciclos E... Essa casa me dá muita lembrança boa do canal Realmente esse quarto aqui O canal já passou por muita coisa nesse quarto Então, por exemplo Os vídeos mais simbólicos do canal Foram nessa casa Então pra gente é meio que... É muito simbólico Eu acho muito simbólico Não, a Bela queria inclusive Pra matar a saudade Dormir a última vez no telhado No telhado Era o que eu queria Eu tava planejando a gente fazer esse vídeo no telhado Mas é o problema de ganhar com a filha O cansaço não tá dando É... É... Subir no telhado com um monte de coisa É muito cansativo É... Não tem problema Vamos fazer o pés do pijama que tá contando Ela queria muito Mas, gente O telhado é complicado Porque dá muito trabalho Tem que levar muita coisa Olha só Aqui... Olha quem O atrasado Eu nunca tô cansado Tava pra tomar banho Gente, já me apagaram as luzes Gente, muita, muita loucura A casa tá toda assim Vem a pessoa... Aqui, ó Aqui vai ser a penteadeira da Bela Ó aqui embaixo Deixa eu tentar dar um... Olha como tá lá embaixo Tá muito... Fica muito... Gente, eu acabei de faltar de sair com meus amigos Eu tinha ido andar no condomínio Com meus amigos Porque era a última noite no condomínio Tipo, conseguindo sair com o pessoal do condomínio Ih, como é que foi? Legal, eu voltei agora Tipo... Eu já só voltei e também me falou que eu pedi Não, pra gente Nossa, faz o pijama E vai ter jantazinho, já, já Mamãe disse que já pediu Mas eu não sei o que é Vamos ver se você vai gostar Gente, vamos lá Vamos... Ei, vamos lá Vamos arrumar tudo Os travesseiros e tudo Tem o terceiro e meu dançol O que? Papai sempre é o primeiro a aceitar Não pode pedir da regra Não, olha a cena dele ali Marcos Tá confortável? Olha aí Colocar aqui o travesseiro Olha esse paninho aqui Quem é que vai querer hoje? Eu falando do zíper Outro travesseiro Minha outra vez, ó Ei, tá faltando travesseiro? Ah não, teu pai tá com dois Tá certo E aqui? Olha o mais confortável dessa casa Olha só Agora todo banhado, todo bonito Novo hobby do Magu, gente Agora o tempo todo Assim, em qualquer momento do dia Ele fala que é exercício Ficar me levantando Tipo, porque a Bela é mais pesada Que o Magu, né? E ele fica fazendo exercício Pra perna Pra poder Tem que fazer Pra poder levantar Aí abaixa É É pesada É difícil Nós estávamos aqui falando O que a gente vai brincar agora de noite Aí O papai deu ótimo ideia Conta aí, amor Como é que é a brincadeira Essa brincadeira é uma novidade A Bela diz assim Está toda Aí eu faço Olha Ei, está tudo não ronca não Que horas são, Belinha? Mostra aí que horas são São 10h40 São 10h40 A gente tá acordado desde sei lá de que horas Arrumando Desde as seis Arrumando, arrumando, arrumando Bela, hoje teve prova Teve prova de física Eu também tive Magu teve matemática, não foi? E a Bela? Mas eu não fiz a mudança Quem menos tá ajudando na mudança É o Magu e o Zipo Eu, o Magu Quer dizer Eu, a mamãe e o papai Ela faz na mudança Levando o caixa E o Magu lá deitado Tranquilo Ele falou que não Ele falou ontem Que tava meio molinho Eu tô dando apoio moral pra vocês Vai, vai, gol Let's go, time Eu e o Zipo É, o Zipo É, o Zipo é um dos dois aqui, ó Ele também dá apoio Agora eu quero dar mudança O Magu vai pra escola O Zipo também E eu e a Bela O Zipo vai pra escola O Zipo vai pra escola Gente, aqui tá desse jeito A gente vai conversar Todo mundo assim, ó Eu vou pegar uma brincadeira Só vamos ouvir Quando a gente fizer uma brincadeira Ei, eu tô esperando a comida também Eu tô com fome Quem tá com fome? É Os bagunceiros sabem o que é a comida? Não Não? Então, clica no gostei que eu digo Fica aí, bagunceiros Gente, deixa eu falar uma coisa Confere também se você tá inscrito no canal E confere Se não for inscrito Se inscreve agora Pra fazer parte também De toda essa bagunça que foi por aí Não, tem que ter a dança sem entrar isso não Pra não ser despedida aqui Vai, amor Ei, eu tô vendo duas coisas ali O que será? E esse pizza? Porque esse é outro Uma só isso Vamos descobrir Não sei, precisa perder um Hoje vão ser duas pizzas, Magos Que lindo Eu acho que a gente tem que começar com a doce Como assim vai começar com a doce? Eu vou precisar provar Tem que ver se é bom Não, Bela Não, 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 não Não, Belinha Não, filho Meu Deus Não Aí depois você não vai comer a salgada Deixa eu provar se tá prestando Belinha, não Agora não, filha Nós não temos que provar pra poder ver se é bom Olha, como não tá saindo Eu vou pegar aqui um pedacinho É porque não é pra tu comer Olha, gente E o banco não gostou Boa Esconde, esconde E essa é pra você Não Gente, a pizza é muito gostosa Sério? Chocolate com bis É muito bom mesmo A gente tava fazendo, gente Um desafio Tem na internet que a gente encontrou aqui E aí Olha que linda É um pouquinho queimado, né? Eu adoro pizzas queimadas É complicado Um pouquinho assim, a forma de dizer Gente, a brincadeira era o seguinte Nós pudei um quiz E falava qual era o seu animal Não fala o teu ainda pra gente fazer Não falei O Mago não gostou do animal dele A Levante faz com o Mago Depois comigo Vamos lá, vamos comer Gente, essa aqui É a nossa última pizza nessa casa Tipo, ever Quem aí vai sentir saudade dessa casa Essa casa foi muito marcante Eu quero esse pedaço Como assim? Isso é o maior porquê Ei, não vale não Esse aí já são as duas fatias suas, viu? Tá boa? A imagem já boa? Uhum Não, papai, papai Para de chamar minha aceitona, papai Essa aqui é pizza de calabresa com rapadura É tipo, pizza super diferente Então só tem a nossa família Acho que ninguém mais perto de pizza de calabresa Que com calabresa Mas é maravilhosa, eu amo Muito bom Suprem aí no total de zero pessoas A gente terminou a pizza em segundos Muito rapidinho O Mago já comeu, já deitou Tá mastigando e deitando aí Gente, agora mais a ansiedade É pra ir pra doce Vamos ver agora a doce Ai, gente, tá muito linda essa pizza Tá aqui close pra vocês Essa daí de baixo É bom fechar pra ter mais fácil Gente, porque ainda tá sendo na cama Que eu nunca... Olha que linda Olha essa cena aí Minhas caixas pelas, tava tentando pegar a gente Tô puxando desse lado de cá Tô puxando desse lado de cá Hummm E o ruim de ouvir Então agora, fazer o jogo Eu não sabia que jogo jogar O Mago e a mamãe começaram a pesquisar Um monte de coisa aqui no Google Pra poder brincar e descobrir o jogo A gente superbrincar Só nós dois Todo mundo se interessou Ficou todo mundo curioso Eles descobriram esse aqui Questionário do Dia da Terra A gente tava brincando de jogo da velha E vem indicado esse aqui Ai, eu tô curiosa Pra apertar Pra pra fazer a doce Tá bom? Descobrir qual legal você é Tem que mostrar aqui pra gente ver Vai O que você faz em uma típica noite de sexta-feira? Fico sozinho na minha toca Raramente sou visto Saio me exibindo por aí Ou sigo o bando? Sigo o bando Não 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 Claro, gente Que outra resposta que tem aqui? Tem gente que vai trocar de roupa? Tem gente que briga Tem gente que tem vergonha? Ai, tô com medo Não, não, não Escolha um lanche Frutos do mar Frutas ou insetos E ou insetos Carne ou salada? Frutas Frutas? Ou insetos? Não lanche Não, escolha O que você procura em um parceiro? O que você procura em um parceiro? Opções Cores brilhantes São altos De grunido Um sistema complexo de Glândulas Glândulas Não consigo nem ver O que eu tô falando tá na frente Ou valores antigos? Valores antigos Última pergunta Escolha um hobby Demonstração de força Cuidado de casa Natação Ou nenhum dos outros de hoje? Nenhum dos outros de hoje E você é um? Abelha de mel Por quê? Eu vou te errar Não Eu vou te errar Eu vou te errar Eu vou te errar Eu vou te errar E você ainda tem tempo Para parar e polarizar as plantas Oh Quer fazer de novo o teu, Magu? Gente, Magu não gostou dele Ele foi uma lesma, né? Não, foi um camarão Um camarão chique, né? Era um camarão bem chique A Miriam que a gente não precisa falar Eu tenho que continuar Vai, faz o meu Vai, faz o meu Vai, então faz o teu Magu, o que você faria em uma chique Para a noite de sexta-feira? Da toca, raramente ser visto Exibido por aí Ou sigo o bando? Sigo o bando Nunca Vocês são melhores Eles mandam a resposta, gente Você são melhores Amiga, parece que não faz Se dan a mesma roupa Calma, não tem problema Eu brinco com ele Brinca Brinca nunca Você é a pessoa que você nunca brinca Eu vou brincar com ele Tá usando a minha roupa Porque, moleque É sério? Sim Mentira, gente Ele tá querendo Eu descobri o que ele tá falando Eu quero trocar o meu resultado Eu quero ver o que é que eu vou pegar Tá, assim Ah, entendi Você tá querendo falar assim Eu sou uma pessoa bem brava Se você fosse o completo oposto Que animal seria? Mago, escolhe um lanche Frutos do mar Frutas e ou insetos Carne ou salada? Insetos Insetos Vamos lá E mais do papai Eu também escolho insetos O que você procura em um parceiro? Cores vibrantes? São os álpices de grunhido? O sistema complexo de glândulas? Ou valores antigos? O sistema complexo de glândulas? O que é isso? Escolhe um hobby? Demonstração de força? Cuidar de casa? Natação? Ou nenhum dos anteriores? Escolhe, vai Mago Cuidar da casa Vai Nossa, você olha a pessoa Que cuida da casa Não, não, não Foi bom? Foi bom? Não Ele roubou meu animal, gente Foi um dragão? Um dragão de comodo Mas o meu pediu isso Eu não coloquei nada a ver com as faças dele Mas foi o meu animal Ah, sim A gente revelou agora Ou seja Explicação pra isso Você sendo você Deu dragão O Mago sendo o oposto dele Deu dragão Ou seja, vocês dois São os opostos Eu sim Eu gostei Gente, olha Características Opostas Ama ficar em casa Ama sair O que mais? Não, coisas que são as mesmas Carne Se fosse Se fosse A verdade Os dois gostam Não te creio Os dois Mas se fosse Deixa eu responder Se fossem vocês Se fossem sexta-feira Se eu Eu seria Saio Você seria sair pra balada Por aí não Mas eu sairia Mas o Mago fica na toca Você, mamãe Raramente sou vista Eu vou falar com o que é Se raramente sou vista Aí Seu melhor amiga aparece Nenhum de nós seria Não tem problema Ninguém ia ligar pra isso Eu ia Eu brigava Mentira Escolha um lanche A gente escolheria carne Carne Todo mundo aqui Não, isso é O que você procuraria um parceiro Esse aqui não faz nenhum sentido Eu não sei nem o que eu procuraria O que seria a pessoa fazer grunhidos O que seria Maravilhoso O que seria Roca O Mox vai ser brilhante E cores brilhantes O que será que eu sou de cores brilhantes Ah, eu acho que eu prefiro cores brilhantes Escolha um hobby Cuidar da casa tem que ser um hobby Porque eu Não, você não vai cuidar da casa Eu faço isso Mas eu não gosto disso Ah, é verdade Os anteriores Não, mas É, eu fiquei cuidada da casa Nunca vai ser um hobby Não, mas você é um coral Eu sou um coral, gente Que linda Ok, oculta Além disso Como é que tem pretendentes aqui, viu Marcos Olha só Você sabia que era um animal, mamãe Não Olha a coloração desse coral Como é que você não mexe Você oculta Fica lá presa no fundo do mar Mas eu embelezo o fundo do mar Eu sou um magão de cômodo Eu como uma cabra O mago é um camarão Você é um coral E o papai é um abelha, Tibel Eu sou horrível Nossa, mas eu embelezo, Marcos Deixa eu ver Além disso, você sabia que você... Eu não sabia Mas você sabia que coral era um animal? Sim Sim Tu sabia também Gente, o mago... Então tu também sabia, Pela? É um animal e invertebrado Gente, comenta Fala a verdade Vocês sabiam que o coral era um animal? Eu não sabia, não Deixa eu ver Olha, mas tá dizendo que a minha beleza oculta muitos pretendentes, viu? Viu? Viu aí, viu? Viu aí, viu? Ó puta, amor Ó puta Gente, agora é a vez do Deep Gente, eu achei muito divertido Ai, mãe, qual é o som de uma girafa? Não sei Sei bem sério, qual é o som de uma girafa faz? O quê? O som de uma girafa faz? Qual é o som de uma girafa faz? Faz aí, uma girafa Não, isso ela tá pisando Isso é pra... Não Filha, filha, coloca aí assim Som pra animação Som pro cachorro prestar atenção Procura alguma coisa assim de novo tempo Gente, o que horas são? Coisas que a gente faz À meia-noite À meia-noite 11h40 da noite Coisas que a gente... Pra cachorro O Zip tá dormindo Vamos fazer uma investigação A cabecinha virou, gente A cabecinha virou, gente O cachorro com a outra 5 sons que chamam a atenção do seu cachorro Vamos ver Caminha aí pro quarto Isso aí é mentira Isso aí, tá bem aí, gente Vai dormir Vai dormir, ó A gaivada também não Moço, esses seus olhos não tão dando bom não, moço Deixa eu ver se... Não Não, aquele ele ligou Aquele... Ai, sabe o que é, filho? Ele só ligou... Pera aí Ele só ligou quando viu que era um cachorrinho chorando Aí ele ficou preocupado Vamos ver esse, mamãe Gente, o Zip foi aquele cachorro Não, ele tá precisando ir pra nada do mundo Põe lá aquele de novo Ele fez assim Meu povo, na hora desse Galinha, galinha cocorajando Cocó Cacarejando Pera aquele do nenê chorando A Bela perdeu o cachorrinho chorando Não, deixa ele Esse ele tá prestando atenção Eu não tô entendendo nada, mamãe Cadê esse bebê chorando? Eu tô muito entendendo Sabe o que ele vai prestar atenção, mamãe? O quê? Nenhuma hiena Uma hiena? Um elefante Eu já sei Ele tá prestando o seguinte Um papagaio cinzento Ticou, ticou Ticou, ticou? O que que é isso? É um tigre Parece o papai Parece o papai Gente, vocês estão perturbando O pobre cachorro A gente não tá nem pedindo pra vocês Vamos falar a verdade Vocês dois aí Esse eu dormi, né, gente? Esse eu dormi Tá dando é sono nele Gente, estamos vendo agora Alguma coisa pra assistir O Mago, na verdade, sempre era Que ele continua Ele continua No sonho de cachorro Ele tá assim Gente, eu quero dormir Não é possível Eu fiquei com sono Dia de mudança Dia de mudança Tomei banho Gente, olha como ele tá Eu vou deitando Mas eu vou assim Mamãe, carinha na barra Tá bom, sim, senhor Sim, senhor Eu tenho banho hoje Foi um dia muito cansativo Gente, porque eu tive que Fazer escovação Eu tive que levar massagem Tive que fazer corte É estressante É estressante É estressante É estressante É estressante É estressante Não, são dois estresses É o Zip no salão de beleza E o Mago jogando videogame São dois estressados da casa Mas a gente tava vendo Alguma coisa pra assistir agora E a gente tá pensando em assistir Doctor House Sendo que Eu acho incrível Mas o primeiro episódio Que eu fui assistir Tipo, da vida Eu dormi Tipo, dois minutos Mami Será que chegou a isso? Não, eu acho que chegou a Quatro Gente, adivinha onde você tá apoiando O Zip não gosta Gente, a Bela Encostou O Zip O celular do Zip Aí ele falou Fugiu com meu pai Porque se a escora de celular Não vai rolar Aí sim Eu dormi muito rápido Mas parece um seriado legal Sendo que, gente Qualquer seriado Eu vou dormir Mas sabemos Mas, ó É porque Eu assisti Mas dá pra te assistir Só um Ótimo Tava com um sono letro Tô doido Gente, vocês acham que é justo? Cada vez que eu olho aqui o Netflix Tem um íncone Diferente do meu Eu vou e tiro Que eu acho feio Aí aparece novo Aí outro É jumento Hoje é um saco Todo dia é um saco Não, não Deixa eu mostrar Gente, é a cara dele Sério É igual Adivinha quem faz isso Adivinha quem faz isso Eu não sei É até meu robo favorito agora Ela troca Não, ele troca Aí ela acha É porque assim Eu comecei com ela Tô num sério bem velhinho Aí o papai foi lá E ele tirou E colocou um carvato Aí o personagem dele Aí eu fui E eu coloquei um cavalo Aí o papai foi lá E trocou de volta Aí eu fui E coloquei Um sapo Um sapo Mas, gente Deixa eu mostrar Não é qualquer sapo Gente Todos são muito bem escolhidos São sapos Depois da corona Vico Papai, todos são muito bem escolhidos Pra poder Olha só É igualzinho a ele A Bela que escolhe o Zico Deixa eu ver se eu consigo pegar Esse aqui é o meu Cara, a televisão Não tô conseguindo É porque Eu não me lembro Pronto Ó Esse foi o que ela escolheu pra mim Esse foi pro Marcos Esse foi o dela Carmen Carmen San Diego Carmen San Diego Que ela adora E esse Esse é igual Os não magus, gente Mas o melhor É o do seu pai Gente, olha a cena Que os dois Esses meninos São nossos cansados Fizeram muitas coisas hoje Esses aí Fizeram muitas coisas Vamos lá Nós temos Programaciones Gente, eu vou falar De todos os cantos Que a gente já dormiu Esse aqui É verdade Não A gente nunca dormiu Não Esse é o mais top Não, esse aqui Essa é uma despedida Com chave de ouro Porque, gente Olha só Esse é o canto Que a gente tá dormindo legal É o canto mais legal Que a gente já dormiu Não, esse aqui Foi o sonho Do teu pai É verdade Mas a gente vai dormir No colchão Um ar-condicionado Uma cama bem espaçosa Atendendo a pedidos dele Ar-condicionado Ventilador Espaço A gente Não, esse aqui é sonho Viu, Bela Não, com televisão Não Mas aí tem um motivo Porque amanhã Você acha que vai ser só diversão Por isso você tá nesse conforto Todo iludido É que amanhã Vem o caminhão da mudança Bem cedinho Passar o dia Ela tá ficando pra lá Gente, tu vai mostrar Tu vai filmar tudo, Bela O quê? Da mudança Já estou filmando Já filmei no carro Gente, íamos assistir uma série médica Mas a irmã tava me falando de uma série faz um tempão Que ela gostava muito E aí ela me falava que eu não sabia que tinha na Netflix A gente não encontrou O que quer dizer, pra poder saber se o seriado é muito bom Eu vou dormir até nos bundos Mas pra poder saber se é muito bom é se eu não dormir Se passar 5 minutos acordada Não, é bom Se passar 5 minutos é bom Mas gente, olha só Ela se deita de lado Bota o travesseiro Já tá Não tem como não dormir Que é muito confortável Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que estamos Agora são 12h52 Temos o zipzinho O Mago dormindo A Bela, eu tava bem aqui E o Marcos dormindo aqui Eu acabei assistindo outro seriado A Belinha dormiu cedo E tava bem legal Mas como amanhã vai ter gente por aqui Eu vou tentar dormir Mas vou colocar um alarme Pra daqui a pouco Alguns momentos depois Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá por aqui agora Agora são 1h20 da manhã E olha só Aqui a gente tem o Mago Dormindo aqui Tem um monte de cama A gente tá muito confortável Aqui a gente tá o bebê tentando dormir E eu atrapalhando O Mago A Bela Eu tava bem aqui E o Marcos E estamos aqui Gente E confessar pra vocês que hoje Tá maravilhosa Dormida por aqui Deixa eu ver pra mostrar aqui Ui, tá um escuro Vou tentar mostrar aqui Hoje tá muito, muito, muito confortável E agora são 1h21 Vou voltar aqui pro meu cantinho Mas deixa eu mostrar Tive uma ideia que agora São... Ai, peraí que eu tô com o celular da Bela São 6h20 Consegui acordar agora Capotei mais Ele tá todo mundo dormindo E eu tive a ideia Tivei com o celular da Bela na mão Eu tive a ideia De colocar Um alarme Uma sirene bem alta Bem alta mesmo E acordar eles Vamos ver se eles vão tomar um susto ou não O dia tá lindo Tá com aquele sol bem lindo Deixa eu mostrar Corredor de bagunça O sol nascendo Ops Tá lindo, gente O sol nascendo E vamos lá, gente Quero ver Deixa eu botar aqui no volume máximo Volume máximo Eu acho que eu vou chegar perto deles Pro som ficar mais alto E botar, pera E o Mago tá aguardando Calma Vamos tentar fazer silêncio Pra eles não acordarem Acordou? Não sei como a gente vai se acordar Gente, aqui é muito engraçado Tem uma cama gigante Mas fica todo mundo perto Aqui não tinha ninguém Só o Zip Eu tava bem ali naquele espacinho Tem outra cama Tem outro espaço aqui gigante Onde a gente fica tudo cuidado Imagina, tava eu Tava Mago, a Bela Eu e o Marcos Mas vamos lá Vamos botar o alarme Que eu vou botar assim Vamos ver se eles se assustam ou não Bom dia Bom dia Ó, o Zip nem se assustou Vamos ver se o Zip se assustou Eu nem te vi Zip na hora Quem não se assustou foi o Mago Mago E eu pra direita Ele É barulho? Só isso? Bora dormir O Mago achou Vamos dormir, meu povo Bom dia, filhão Bom dia, Belinha Pega Zip Pega a vida A gente gostaria de dizer que achei um absurdo Nossa última noite sendo acordada aqui Nossa última manhã sendo acordada aqui Foi naquele dia Não é o paz do mundo Tá tão legal E vamos dizer, ela sabe que eu não gosto de acordar assim, gente Eu fico estressa Eu fico tipo A única coisa Segredos pra vocês Temos revelando muitos segredos nesse vídeo A única coisa que estressa a Bela Mas estressa ela É acordar com barulho Então, assim Com o óculos Não, não é barulho É tipo Dez minutos Ela precisa Ela acorda A alma tem que voltar pro corpo Em dez minutos É, eu não tenho que Mas, gente, honestamente Eu achei nossa última noite Muito boa Eu dormi muito bem Muito bem mesmo Acho que eu acordei tão, assim, assustada Porque eu tava, assim Em sonos profundos Foi maravilhosa essa cama, né Ela ficava no barulho Mas não pela... Mas a dormida foi... Olha, foi a despedida Foi a melhor despedida dessa casa, gente Foi a melhor dormida Foi muito, mas muito legal Olha só, olha essa cama Você gostou, papai? Maravilha Toda vez que eu te dormi Tanto é legal Esse casinha agora, né? Mas, gente, acompanha Porque o próximo vídeo Vai ser o vídeo do dia da mudança mesmo Que vai ser hoje Ai, ai Mas amo muito vocês Um tchau oficial Dessa casa Depois eu não sou despedida Um beijinho Bem beijinho do seu coração Ai, quem falou? Se eu queria mudar de chora Tchau, tchau Até no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau